Versão Brasileira, Distrito 23 Yeah, 23 Só faltou, vai 20 LB único produziu, é por lá dentro Dorpenta um distrito, pra quem quiser ficar dizendo Rugo na camisa, explana não dá onde eu venho Enriquece minha firma, mostrei talento e desempenho Estúdio na esquina, tá bom com os amigos vendendo Enquanto a carga chora, minha mente flutua O que eu vejo em volta, é o crime nas ruas É o menor na boca, podia acreditar Se eu morasse na praia da barra, eu falava da orla Realidade é outra, aqui os menor trafica Aqui a Glock tem roupa Então eu boto meu bloco na pista, não é carnaval, mas é um menor desfila Tem tanto bico, eu me sinto na Síria Levanta a mão, faz o sinal da firma Tudo que o mano fala, vira regra É jogado fora, se não seguir a risca Vendo o salão, eu pisco a alerta, liga Barricada no lugar, se tu tira Vinte e três Dorpenta um distrito, pra quem quiser ficar dizendo Rugo na camisa, explana não dá onde eu venho Enriquece minha firma, mostrei talento e desempenho Estúdio na esquina, tá bom com os amigos vendendo Pega a rajada de trinta, só eco vindo barulhento Tá achando que essa porra é filme, dando gargalhada É o AK do Flamengo Ele te quebra no meio, tira a sua marra e tu fica de exemplo Nóis te apavora, é o mais novo, pequeno Então brota na pista, nó não tá te vendo Fiz esse alemão da satango, tropa do ar, tropa do mano De vocablinada sem placa, cabelo enrolado, corte americano Nóis é o cara do momento, não é lança perfume, é xereca piscando Quer PCX, então rebola, nó te dá o que tu gosta Basta aceitar proposta, não mete a mão que ela é minha dona Ô Tino Júnior, não me forja, isso né, filhão das droga Minha realidade é essa, se não eu falo, vá da hora Dorpenta um distrito, pra quem quiser ficar dizendo Rugo na camisa, explana não dá onde eu venho Enriquece minha firma, mostrei talento e desempenho Estúdio na esquina, tá bom com os amigos vendendo Dorpenta um distrito, pra quem quiser ficar dizendo Rugo na camisa, explana não dá onde eu venho Enriquece minha firma, mostrei talento e desempenho Estúdio na esquina, tá bom com os amigos vendendo Não te quebra no meio, tira a sua barra e tu fica de exemplo Mas tira pra dor, eu vou no ovo pequeno Então graça da bicha Tira pra dor, eu vou no ovo pequeno Obrigado.